Música Caio, você é o segundo Caio aqui hoje, o nome está comum Isso tem alguma coisa a ver? Não, é sinal que nascer da mesma época aí, as mães, né? Vê o... Não, saia da casa com nós Caio, todos nós temos lembranças e sentimentos ruins Certo? Põe as suas duas mãos sobre o joelho Fecha os olhos E pensa num sentimento que lhe traz muita angústia Não precisa me dizer, apenas lembrar esse sentimento É ruim, não é? Sofrido, não é? Abre os olhos Qual a nota que você dá pra esse sentimento? 0 a 10 Dizendo 10 é uma nota bem ruim 9 9 é bastante, né? 9 pra 10, fecha os olhos Caio Pense agora Com os olhos da sua mente Aí dentro Então somente aí dentro E o animal de estimação que você tenha ou teve Talvez você pode lembrar das suas viagens Outras viagens que ainda gostam de fazer Como é bom, não é? Você pode lembrar de uma comida que você gosta de comer Ou de que alguém faça pra você Você pode lembrar das pessoas que você gosta De uma música que você gosta de ouvir Que lhe faça relaxar O sentimento ruim ainda tá Todas essas Se concentre Em uma música que Você gosta de dançar Como é bom, não é? E as viagens As boas risadas com seus amigos Abre os olhos Dá suas mãos Fecha os olhos Caio E pensa nesse sentimento ruim agora Abre os olhos Qual a nota que você daria agora? Tá confuso pensar nele agora? Tá Ficou confuso, né? Ficou Você nem dá nota, né? Não Se você fosse dar uma nota Que nota daria? Você nem dá? Cinco Cinco As suas mãos Relaxa Pode ficar Descruzado Caio Mantenha toda a sua concentração Nos músculos das suas pálpebras Mantenha-se concentrado Nos músculos das suas pálpebras Não importa o que eu for te dizer agora Por mais estranho ou ridículo que pareça Vai se tornar a sua realidade Se concentre nos músculos das suas pálpebras ainda mais E eu quero agora Que você vá desligando Os músculos das suas pálpebras Desligue Completamente os músculos das suas pálpebras Quanto mais você desliga Melhor você se sente Quanto mais você relaxa os músculos das suas pálpebras Melhor você vai se sentindo Em algum momento, mas não agora Você vai tentar abrir os olhos Mas não vai conseguir Porque as suas pálpebras vão estar completamente desligadas Totalmente desligadas Se concentre no desligamento das suas pálpebras ainda mais Cada vez mais Isso Muito bem Desligando Desligando Cada vez mais Isso Tente abrir os olhos, mas não consegue Quanto mais você tenta, mais pesado ficam as suas pálpebras Tente abrir os olhos, mas não consegue Isso Se você tentou abrir os olhos e não conseguiu Levante o dedo indicador da sua mão esquerda Muito bem Agora caiu um momento especial para você Você pode perceber agora Você pode perceber agora Então é isso Quanto mais a sua cabeça inclina para frente Melhor você se sente Mais relaxe Mais relaxado Mais tranquilo Isso Eu vou contar de 1 até 10 E à medida que eu for contando Você vai relaxando cada vez mais Cada vez mais a sua cabeça vai inclinando para frente 1 Mais profundo 2 Mais relaxado 3 Completamente relaxado 4 Relaxando ainda mais Mais profundo 9 9 9 Mais profundo Mais relaxado Melhor você se sente 10 Relaxe completamente agora Totalmente relaxado Isso Completamente anestesiado E relaxado Isso Muito bem Agora Você vai usar toda a sua capacidade de concentração Toda a sua capacidade de concentração Naquilo que eu vou lhe sugerir Eu quero que com os olhos da sua mente Você imagine Que você está numa estrada Essa estrada é sua vida Você vai caminhando e relaxando Isso Muito bem E você percebe Que tem um veículo ao longe Tem um caminhão Você percebe que tem um caminhão E ele vem ao longe Muito bem Quantas pessoas querem fazer aqui? Duas Preciso de mais uma Muito bem E você percebe que é um caminhão de lixo Ele para diante de você E agora é um momento especial pra você Você vai perceber que você vai poder eliminar alguns sentimentos ruins Alguns sentimentos ruins e negativos Você vai começar a caminhar nessa estrada Você vai começar a caminhar nessa estrada E esse caminhão de lixo Vai do seu lado Seguindo você E eu vou contar a caminhar nessa estrada E eu vou contar de 1 até 5 E você vai jogando nesse caminhão de lixo Sentimentos que incomodam você Ensinamentos e crenças erradas 1 1 Jogue todos os pensamentos e lembranças ruins 2 Jogue todas as sensações de medo e fracasso nesse caminhão de lixo 3 Jogue todos os rótulos Que colocaram em você Que lhe deixam triste 4 Jogue todas as lembranças ruins Pensamentos negativos 5 Jogue as pessoas que te magoaram e as pessoas que você quer esquecer Eu não sei quantos sentimentos ruins e negativos você quer jogar nesse caminhão de lixo Mas você pode jogar agora Continue jogando Eliminando de dentro de você todos os pensamentos e lembranças Jogando 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 Isso Pronto, Caio Eu não diria que você jogou todas essas lembranças, pensamentos e emoções ruins Porque você pode perceber por você mesmo, não é? Muito bem Agora que você terminou Perceba o caminhão de lixo indo embora Ele vai indo embora e levando tudo embora Para sempre e sempre E você vai sentindo-se cada vez melhor Mais confiante Totalmente confiante Totalmente confiante Você vai sentindo-se melhor Mais tranquilo Mais leve Vai, 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 vai Isso Muito bem Muito bem Muito bem Você vai sentir o melhor O caminhão sumiu completamente no horizonte Ele levou todas essas fraquezas embora E agora você vai se transformando no mestre das suas emoções Senhor das suas vontades Mais alto 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 Vai devagar agora Muito bem E agora eu vou contar de 1 até 5 Quando eu terminar essa contagem Você vai Despertar esse profundo relaxamento Dependendo das coisas que você está lembradas Esquecendo as coisas esquecidas E com todas as sugestões muito bem impressas Na parte mais profunda da sua mente 1. Agora você é o mestre das suas emoções Senhor das suas vontades 2. Você está totalmente confiante E alcançar seus objetivos 3. Você é o dono das suas emoções O mestre das suas emoções 4. Se os músculos voltam ao relaxamento Sua respiração voltam ao normal 5. Despertando, voltando, Caio Agora E aí Caio, pra onde você for que deixou a gente sozinha aqui? E aí? E aquele sentimento que era 9, Caio pra 5 É quanto agora? Se é que nem lembraram, não existe mais, né? E aí, tá sentindo bem? Tranquilo? Ele já está num estado de pós-hipnótico Porque é muita serotonina do cérebro Por esse corpo aí todo, meu amigo E a sensação de relaxamento vai perdurar uns dias Obrigado Tá bem? Tá sentindo bem? Obrigado por ter participado, Caio Tá sentindo bem? Música Tchau, tchau.